E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gato, e ontem eu fiz um post no meu Instagram, arroba o Danilo Gato, para quem não me segue ainda, com uma história, uma linha do tempo, dessa briga que está tendo aí entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, só que eu resolvi fazer de uma forma um pouco mais interessante, aproveitando a inteligência artificial. Eu coloquei como se fosse histórias em quadrinhos. Então vocês podem ver aqui que tem o Elon Musk, tem o Alexandre de Moraes, e parece aquelas revistas da Marvel, aqueles quadrinhos americanos. Então eu usei aqui a Comic Sans, aquela fonte que os designers odeiam, mas que para isso ela serve, porque essa aqui é a letra dos quadrinhos. Aí eu coloquei aqui os prints das conversas, eu peguei ali uma linha do tempo, expliquei o que aconteceu, tanto aqui o Elon Musk, ele aqui mexendo no celular, aí daqui a pouco a questão da Anatel, que estava de sobreaviso para tirar o X do ar, e aí no final das contas ele entrando no inquérito do Alexandre de Moraes. E esse conteúdo teve muita atratividade. Vocês podem ver que de ontem para hoje, um dia, já teve quase 6 mil likes aqui. Então uma das grandes vantagens da inteligência artificial é essa possibilidade de você poder criar conteúdos extremamente atrativos visualmente. Esse conteúdo já me trouxe um monte de seguidor, entendeu? Trouxe umas vendas da comunidade. Então ele é um conteúdo que vale muito a pena você aprender a fazer, porque você consegue contar histórias de pessoas, você consegue falar de curiosidade, você consegue fazer conceitos, você consegue criar séries de histórias em quadrinhos, e a gente se aproveita aqui da possibilidade de você poder fazer estilos consistentes e personagens consistentes, que é o que o Mid Journey está podendo fazer agora recentemente. Então é uma das grandes vantagens que essas novas ferramentas trouxeram. E aqui eu queria mostrar para vocês mais ou menos como foi que eu fiz isso. Então está aqui o Mid Journey, e como vocês podem perceber, eu não coloquei nenhum tipo de adjetivo para dizer que uma pessoa é boa ou que ela é má. Muitas pessoas comentaram no meu post, você está sendo imparcial, você nos traços que você usou, eu não usei traço nenhum. Então podem perceber aqui no prompt, HQ Comic Style, que é essas revistas em quadrinhos, eu só coloquei aqui, magistrado, careca, usando uma roupa preta. Só, entendeu? E aí com isso ele já fez aqui o Alexandre de Moraes. Só que aqui eu usei as referências de foto e de estilo. Então hoje no Mid Journey você consegue fornecer referências da imagem da pessoa e referências do estilo que você quer usar. E aí com isso você consegue criar sempre no mesmo estilo, sempre aquele mesmo personagem. Então eu fiz isso tanto com o Alexandre de Moraes, quanto eu fiz isso com o Elon Musk. E aí depois que você acerta o prompt, que eu creio que eu acertei nesse prompt aqui, tive que colocar alguns parâmetros aqui de estilo, para aumentar o peso, ou aumentar o peso do personagem, ou reduzir o peso do personagem, agora é só uma questão de ficar criando várias imagens. Então vocês podem ver aqui que eu consigo criar várias imagens do Alexandre de Moraes, consigo criar várias imagens aqui do Elon Musk. Eu fiz questão de fazer no estilo Story em quadrinho para não ser realista, para não incorrer naquela questão de fake news com inteligência artificial. Então normalmente o problema da inteligência artificial está no fato de você fazer imagens realistas, imagens que de fato possam se passar por aquelas pessoas fazendo ou falando coisas que elas não fizeram. Então nesse caso eu me ative aqui 100% aos fatos, então eu bati print dos posts, literalmente apenas descrevi o que aconteceu e usei imagens ali que nitidamente não são fotos. Então o cenário aqui do Brasil ficou tudo nesse estilo de Story em quadrinho. E foi um negócio bem bacana. Então acabou que o resultado ficou bem legal no final. Então temos aqui as imagens do Elon Musk sendo tweetando aqui. Então olha a quantidade de imagens que eu gerei para chegar ali nas imagens finais, mas todas aqui são muito boas. Aí é uma tela, só que aí algumas vieram com o texto escrito, não achei legal, depois eu mudei de ideia, resolvi fazer como se fosse uma antena. E aí basicamente a gente tem aqui o Elon Musk ainda, então outras cenas que fui gerando. e no final gerei também mais cenas do Alexandre de Moraes. E para testar ainda mais as possibilidades da ferramenta, eu quis testar eles em outras poses. Então, por exemplo, coloquei aqui o Elon Musk cozinhando. Então percebam a qualidade das imagens aqui. Então, olha que sensacional a qualidade dessas imagens e a gente consegue aumentar ainda mais essas qualidades usando inteligência artificial. A qualidade dessas imagens. e aí coloquei também aqui o, sei lá, o Alexandre de Moraes em outras situações ali, tomando café, por exemplo, numa cafeteria. Ó, então em várias situações aqui, né, com outras roupas, em outros locais, entendeu? Até que eu gerei aqui também uma imagem dele, sei lá, tomando café, como se fosse com outra roupa. Tá? Numa cadeira. Então, pessoal, vocês podem perceber que essa ferramenta é poderosíssima. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz a capa também, né, que a capa tem os dois personagens na mesma imagem, então como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Só que antes disso, eu queria lembrar vocês que na minha comunidade eu tenho aqui um curso completo de Mid Journey, tá? Ensinando a ferramenta do zero ao muito avançado. Muita gente sabe o basicão do Mid Journey, mas não sabe usar os parâmetros avançados, não sabe fazer técnicas avançadas de consistência, de prompt. Então aqui eu tenho como criar personagens consistentes também no Mid Journey, o Mid Journey versão 6. Eu tenho também aqui, ó, personagens consistentes e parâmetros avançados, que é justamente o que ensina a fazer com detalhes, né, como funciona cada parâmetro dessas funcionalidades novas aí do Mid Journey. E tá tudo aqui na comunidade, pessoal, entre várias outras aulas de várias outras ferramentas e você tem acesso a tudo, a comunidade, as aulas, grupo de WhatsApp, fórum de discussão e uma série de coisas pela mensalidade de R$79,90 que você pode cancelar quando quiser, embora eu acredite que você não cancelaria porque tem aula nova toda semana, tem live, hoje, terça-feira, eu vou ter a live da comunidade à noite falando aí de novas ferramentas que eu descobri, novas notícias, então é um local para você ter acesso aí a muito conhecimento sobre inteligência artificial e há pessoas também que estão nessa área, que estão se esforçando, estão trocando experiências, estão até fazendo negócios entre si, né, os meus alunos costumam contratar uns aos outros ali quando alguns precisam que faça conteúdo, alguns fazem, outros não têm tempo de fazer, estão com empresas querendo implementar inteligência artificial, então virou uma grande comunidade ali de networking, então não perca tempo, lembrando que eu vou estar nos grupos de WhatsApp apenas dessas primeiras, esses primeiros dois ou três grupos aqui da comunidade, depois a tendência é que eu vou contratar alguém para ficar no grupo no meu lugar, mas para quem já tiver, quem já for aluno das antigas, estiver no grupo, fica esse meu compromisso de permanecer lá com vocês para justamente fazer essa, prestigiar quem está aí confiando no meu trabalho ainda agora no início, tá, então isso aqui é uma vantagem, eu desconheço qualquer outro grupo, qualquer outra comunidade que você tenha acesso diretamente ao professor 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu fico respondendo lá todo dia, tá, então o pessoal manda mensagem às vezes sábado ou domingo eu estou lá respondendo, trazendo notícia, então você tem acesso diretamente a mim também através da comunidade, tá, então acessem o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para fazer parte. Bom, como foi que eu fiz a capa? Então a capa basicamente eu selecionei as duas principais fotos aqui do Alexandre de Moraes e do Elon Musk que eu escolhi que são essas bem aqui, a do Alexandre de Moraes foi essa e a do Elon Musk foi essa. O que eu fiz? usei o nosso famoso Photoshop. Aqui vocês podem ver, tá, o que eu fiz basicamente? Eu importei os dois usando o comando colocar incorporado e aí eu usei essa ferramenta aqui do Photoshop, eu tirei as outras coisas lá de trás para atrapalhar, remover fundo, tá, então quando eu uso dessa ferramenta ele automaticamente vai tirar o fundo da imagem, então isso aqui é uma grande vantagem do Photoshop pago, tá, vocês podem ver aqui que ele errou, ele deixou ainda um personagem aqui atrás e ele tem uma uma máscara bem aqui, tá, então tudo que está branco é o que vai aparecer e o que está preto é o que não vai aparecer, isso aqui é o que a gente chama de edição não destrutiva, ele não está apagando de fato a imagem, essa máscara, a imagem ainda está aqui por trás, isso aqui está só mascarando, então eu posso selecionar aqui, ao invés de selecionar a imagem eu seleciono a máscara, uso o pincel preto e aí eu posso passar, vou aqui aumentar a opacidade que está 20%, eu posso passar e a dureza do pincel para o máximo também, e eu posso passar ali em cima aqui das partes que eu não quero que apareça, tá, então você faz esse leve retoque aqui, tá, então se você passar aqui a máscara, aperta o X para mudar para o branco aqui ó, preto e branco, o atalho é X e você pinta a parte que você quer que apareça, olha aí né, que coincidência, o atalho é o X, né, eu estou usando aqui o Elon Musk, então colocamos aqui o Elon Musk, fiz a mesma coisa com a leitura de moral, só que no caso dele eu fiz mais uma coisa, ele está com essa capa vermelha aqui esquisita, tá, então primeiro eu remover aqui o fundo dele do mesmo jeito que eu removi o do Elon Musk que está aqui, tá, e aí eu posso usar também a mesma questão aqui da máscara para poder apagar esses personagens daqui, e eu vou usar o preenchimento generativo do Photoshop para remover essa capa, tá, então é só marcar aqui onde está a capa que ele vai automaticamente remover para mim, para você que não tem a versão paga do Photoshop, eu ensino lá na minha comunidade a usar ferramentas gratuitas para fazer esse tipo de edição aqui de imagem também, tá, então a gente vai conseguir alterar e remover essa capa aqui dele com a inteligência artificial do Photoshop, tá, aí quando você só marca o que você quer sem escrever nada, o Photoshop na maioria das vezes entende que você está querendo remover aquilo, então ele vai remover agora a capa aqui do Alexandre de Moraes, e aí a gente vai ficar só com ele mesmo sem capa, vou ver se vai dar certo, está finalizando aqui, e pronto, resolvido, tá, ele costuma gerar três versões, mas a primeira já estava certa, então vai ficar aquela primeira mesmo, e aí agora a gente tem aqui, mesma coisa, eu vou mesclar aqui essas camadas, e vou apagar essa mulher aqui de trás, quando mescla, a máscara é aplicada, tá, então, agora que eu mesclei o que foi gerado com inteligência artificial, essa nova capa dele, com a imagem que estava antes, aí eu apaguei o fundo, então, basicamente, posicionei os dois aqui, como eu queria, aí eu trouxe o fundo, lá da, que eu tinha gerado também no Mid Journey, e eu só aumentei a transparência, ele estava aqui com 100%, só com 100%, ó, fica muito poluído, eu deixei aqui 75%, mais ou menos, criei um texto aqui no Photoshop, coloquei aqui em cima, né, dei uma distorcida no texto, e aí temos a capa do meu post, então, isso aqui, você pode gerar os personagens consistentes separadamente, depois trazer os dois juntos, aqui pro Photoshop, ou pra qualquer outro programa de edição de imagem, e aí você monta, né, as tuas histórias em quadrinhos, aí você pode fazer balões aqui, colocar os textos e tal, montar ali e fazer a diagramação da página, inclusive estou bolando fazer aqui uma aula, é lá na comunidade, só sobre história em quadrinhos, né, uma aula mais longa ali, explicando todos os detalhes ali, até você conseguir concluir, desde do roteiro, do storyboard, fazer isso aqui explicando com mais detalhes, e também mostrando na ferramenta gratuita como fazer, entendeu, e aí até você conseguir finalizar aqui a sua história em quadrinhos, que isso daí pode, você pode desaprovar as coisas como eu mostrei aqui, né, inclusive pra fazer conteúdos mais interessantes e que viralizam, então lembrando pessoal, conheça minha comunidade lá no link da descrição do vídeo, escreva aqui nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo, né, me sigam, cliquem no curtir e até o próximo vídeo.